Sim, talvez a gente tenha se perdido Você parou no meio do caminho Bastou virar as costas pra me esquecer Porque Vai, me leve na bagagem as suas mentiras Seus livros e CDs, suas fotografias Leve também a coleção do Romero Brito que eu te dei Mas deixe meus sonhos Que você foi incapaz de realizar Deixe a porta aberta Quem sabe apareça alguém no seu lugar Fica longe de mim Não me toca, não fala mais nada Eu aposto que sim Você fez a história errada Fica longe de mim Não fica nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim Não me toca, não fala mais nada Eu aposto que sim Você fez a história errada Fica longe de mim Não fica nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim Não me toca, não fala mais nada Eu aposto que sim Eu aposto que sim Você fez a história errada Fica longe de mim Não fica nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim Não me toca, não fala mais um minuto aqui Agora se dizer adeus Bateu uma deprê O calafrio que fazer O frágil coração não vai aguentar Pediu a parte das crianças Dividiu os pentes Minha vida virou pelo avesso Dizem que acabou E que não terá mais volta Me enganei em dizer que o homem não chora É uma combustão de sentimentos dói Você é o remédio que vai me curar E o sintoma é a solidão Tenho muita saudade de nós dois juntinhos Do flashback das suas indicações Aí como eu quero você de volta De volta Serei feliz quando entrar por essa porta Eu tô sofrendo tanto nem sem mais viver O mundo gira e eu não aceito te perder E de repente as lágrimas se incorporam Já faz um mês e eu aqui perto uma porta Queria tanto adorar meu coração Trazer a tona ao sentimento e dar paixão Nunca repasar as malas Eu quero te amar Me enganei em dizer que o homem não chora É uma combustão de sentimentos dói Você é o remédio que vai me curar E o sintoma é o remédio que vai me curar E o sintoma é a solidão Tenho muita saudade de nós dois juntinhos O flashback das suas indicações Ai como eu quero você de volta Ai como eu quero você de volta 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 Serei feliz quando entrar por essa porta Eu tô sofrendo tanto nem sem mais viver O mundo gira e eu não aceito te perder E de repente as lágrimas se incorporam Já faz um mês e eu aqui perto uma porta Queria tanto acalmar meu coração Trazer a tona ao sentimento da paixão Volta Volta Devas as malas Que eu quero te amar Agora quero fazer uma pergunta Muito importante pra vocês Pra gente dar continuidade aqui ao nosso show Será que hoje tem alguém apaixonado aqui? Então prepara o coração Porque agora O bicho vai pegar Miel Bandes O Moral de Baitaba Por telefone você tem coragem de dizer Que não me ame Que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua amostrava o seu corpo treme Vou sentar com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me amam Mandou ele usar a noite pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim Que você tem prazer Que você tem prazer Resolve de uma vez Essa indecisão Para de ficar mentindo Que você tem prazer Que você tem que ver Que você tem que ver ele pra fazer ciúme tá sentindo falta até do meu perfume beijo nos seus olhos que ainda me ama mandou ele usar a noite na pana pra lembrar de mim pra lembrar de mim que tá com ele pra me esquecer fala pra ele que é por mim que você tem prazer resolve de uma vez essa indecisão para de ficar mentindo pro seu coração mas uma vez bem forte fala a verdade pra ele fala pra ele que é que é por mim que você tem prazer resolve de uma vez sair dessa indecisão para de ficar mentindo pro seu coração para de ficar mentindo pro seu coração as últimas ultimas fotos não revelei ultima Última carta não abri Os últimos Últimos ingressos eu guardei Na porta, luz e nem mar Te esperei E você não apareceu Enfelei as fotos e o filme queimou Assim foi o registro do nosso amor E os ingressos o tempo rasgou Para abrir a carta, coragem faltou Enfelei as fotos e o filme queimou Assim foi o registro do nosso amor E os ingressos o tempo rasgou Para abrir a carta, coragem faltou Miel Bantes, ouro moral de Baitaba Com me cuidado Com me cuidar bem, eu já superei Se cuidar Juro que mágoas não guardei Vou me explicar Um amor que tanto dediquei Para acabar de um jeito Que jamais esperei Vou abrir a carta, não tô nem aí Se o fim está escrito, não vai me ferir Tenho as histórias que são assim Eu quero um novo amor Para cuidar de mim Enfelei as fotos e o filme queimou Assim foi o registro do nosso amor E os ingressos o tempo rasgou Para abrir a carta, coragem faltou Vou abrir a carta, não tô nem aí Se o fim está escrito, não vai me ferir Tenho as histórias que são assim Eu quero um novo amor Pra cuidar de mim Enfelei as fotos e o filme queimou Assim foi o registro do nosso amor E os ingressos o tempo rasgou Para abrir a carta, coragem faltou Eita, amor! Queria viver com você Um conto de farras Um alien de história Com final feliz Um filme com cena de ação Paixão e romance Que toque meu coração Mesmo sabendo que é ficção A realidade dói A realidade dói Como em aranha Como em aranha Pai Noel Eu queria ter você aqui Que fosse só por um segundo Subir em suas manças E tocar o céu Minha Rapunzel Miel Monge Miel Monge Miel Monge Moral de Maicaba Miel Monge A sua nova A sua nova Miel Monge A sua nova Miel Monge 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 Oi gente Que prazer estar aqui com vocês Bruno Rai LCTs Vamos se apaixonar Miguel Bandes Ouro Moral de Baitaba Desfazer das lembranças Que o tempo me deu Cicatriz Agora é bola pra frente O que eu quero Seus quadros, suas fotos Luz de balada Estou rodando Separei umas peças pro peixão Só quero que o destino sobre mim E não há arrependimento Da minha paz E um novo sentimento Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode, 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 pode O desfazer das lembranças Que o tempo Agora bola pra frente o que eu quero Seus quadros faz pontos doce, balada estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doando Separei umas peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim E não há arrependimento da minha parte E um novo sentimento invade Eu desapeguei, eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviar E vi você partir Eu desapeguei, eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviar E vi você partir Vande, vande Que gostou faz barulho O nome mudou, prazer me chama de tristeza Na rua coração, de vida apartamento com os amigos Que se chamam dor e solidão Sem ninguém pra me amar Eu consorei um bar Onde recarrego as lágrimas que não param de rolar Sem ninguém pra dizer como foi o meu dia Sem ninguém pra dividir as tristezas e alegrias É que eu estou no nível de carência Que se o meu cachorro late Eu me escuto, eu te amo É que eu estou Passando um troço pra mim mesmo Só pra ter a sensação É que eu estou no nível de carência Que se o meu cachorro late Eu me escuto, eu te amo É que eu estou Passando um troço pra mim mesmo Só pra ter a sensação É que eu estou no nível de carência O nome mudou, prazer me chama de tristeza Sobre o nome diz amor Na rua coração, de vida apartamento com os amigos Que se chamam dor e solidão Sem ninguém pra me amar Meu consolo é o bar Onde recarrego as lágrimas que não param de rolar Sem ninguém pra dizer como foi o meu dia Sem ninguém pra dividir É que eu estou Que se o meu cachorro late Bruno, um raio de CDs É que eu estou Só pra ter a sensação É que eu estou no nível de carência Que se o meu cachorro late Eu me escuto, eu te amo É que eu estou Passando um troço pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou Que alguém me ligou Que alguém me ligou Que alguém me ligou É, já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passa a não me atender O terceiro vai se arrepender Se o que dói em mim doer, se eu vou Vamos em cima comigo e canta, vai, deixa Vai descendo a gente pra outra hora Vai tentar abrir as portas desse amor Quando eu tiver jogada a chave forte Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai descendo a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E todo esse caminho eu sei de qual Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passa a não me atender O terceiro vai se arrepender De que dói em mim doer, se eu vou Se eu vou ser Agora canta, vai, deixa Vai descendo a gente pra outra hora Vai tentar abrir as portas desse amor Quando eu tiver jogada a chave forte Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai descendo a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Oh, mudou Quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Eu sei Que não é fácil Esqueceram bem Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De que não nos dá valor Que a gente não manda no coração Biel Bandes Ou Moral de Uba Itaba Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Oh, mudou Eu sei Que não é fácil Esqueceram bem Esqueceram bem Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Para de me prestar Pergunta logo O que quer saber Me diz o que aconteceu, me fala o que tá agregando você Já vou cozinhar no seu ouvido, pra variar, acreditou Não é a primeira vez que faz isso comigo, acabou Vai lá, agora pega essa aliança que eu ia te dar Entrega pra aquela pessoa que te venenou Ela pergunta se agora ela está feliz Vai lá, entrega o nosso passaporte da lua de mel Já que mandou os nossos sonhos lá pro Belenel Vai lá mais antes de vermelho e de seu nariz Vai lá, vai lá Para de me deixar Pergunta logo o que quer saber Me diz o que aconteceu, me fala o que tá agregando você Já vou cozinhar no seu ouvido, pra variar, acreditou Não é a primeira vez que faz isso comigo, acabou Vai lá, agora pega essa aliança que eu ia te dar Entrega pra aquela pessoa que te venenou Ela pergunta se agora ela está feliz Vai lá, entrega o nosso passaporte da lua de mel Já que mandou os nossos sonhos lá pro Belenel Vai lá mais antes de vermelho e de seu nariz Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá Eu liguei uma, duas, três, quatro Desconfiei naquele instante Aqui tá a ligação, você me atendeu Toda feita dizendo que tava fazendo cabelo Que o celular tava no vibrador E que atrapalhou o barulho do secador Tem que ter música que eu acredite na minha cara Eu não sou a risa, vou me comer esse papo Que eu não como, não Você me demonstra em meu coração E a sua moral tá perto do chão A partir de hoje a carrocinha vai ser sua conversão Tá me traindo, né? Sua bandida infiel Nesse exato momento você tá É um motel, tá me traindo, né? Você me esqueceu de tirar O localizador do mapa do seu celular Tá me traindo, né? Sua bandida infiel Precisa com o ouvido Você tá é um motel, tá me traindo, né? Você me esqueceu de tirar O localizador do mapa do seu celular Miel Londres Ou Moral de Baitaba Eu liguei um, dois, três, quatro Desconfiei naquele instante Na quinta ligação você me atendeu Eu tô fegando dizendo que tava fazendo cabelo E que o céu não jogou pelo vibrador E que atrapalhou o barulho do secador Tem que ter música que eu acredite na minha cara Eu não sou a risa, não vem comer esse papo Que eu não como, não Você me enganou, treinou meu coração E a sua moral tá perto do chão A partir de hoje a carrocinha vai ser sua condução Tá me traindo, né? Sua bandida infiel Precisa do momento Você tá é um motel Tá me traindo, né? Você me esqueceu de desenhar O localizador do mapa do seu celular Tá me traindo, né? Sua bandida infiel Precisa do momento Você tá é um motel Tá me traindo, né? Você me esqueceu de desenhar O localizador do mapa do seu celular O localizador do mapa do seu celular O localizador do mapa do seu celular Com as duas mãozinhas lá em cima As duas mãozinhas Todo mundo Todo mundo Todo mundo Bate na palma da mão Quero ver Tchá, 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 tchá Se uma estrela cadente o céu cruzar Uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quantos dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas voltando em carro do céu Estribunhando amor, eu e você E as batidas do nosso coração Se tomando depois da explosão O sol se prepara pra nascer Um sonho de amor Futebol! Futebol! As noites sabem Diz Pra ninguém A lua sabe Se você é real Então prepara Monsinha de cima Na palma Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas voltando em carro do céu Testemunhando amor, eu e você As batidas do nosso coração O universo vai todo estremecer A lua sabe A lua sabe Se você é real Por que você não vem Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Quem gostou pode fazer barulho Miel Dantes O amor áudio O Aitaba Quero ser meu amor agora Não a saudade depois Do caminho pela vida Antes que o fim Pare entre nós dois Quero ser meu amor E um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Eu sorriso a me iluminar Nas lágrimas de despedidas Eu não estarei por perto Pra enxugar Eu quero ouvir Minha vida Quero ser meu amor Eu quero ouvir Minha vida Quero ouvir Quero flores em vida 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 O nosso amor O nosso amor O nosso amor Obrigado, gente! Tá doendo, é? Tá doendo, é? Bem feito, bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis mais te ver que deixa Não suportava mais tanta ingratidão Mendiguei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo, é? Tá doendo, é? Tá chorando, é? Todo castigo é pouco Fale que me atentou Tá doendo, é? Tá chorando, é? Tá doendo, é? Tá chorando, é? Tá chorando, é? Todo castigo é pouco Fale que me atentou Tá doendo, é? Tá chorando, é? Tá doendo, é? Perfeito Miguel Bondes O Moral de Uba Itaba Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis mais te vigueir estar Não suportava mais tanta ingratidão Vindiquei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois eu fui embora Chora de... Tá doendo, é? Tá doendo, é? Todo castigo é pouco Falei que até pouco Tá doendo, é? Tá chorando, é? Tá doendo, é? Tá chorando, 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 é? Eu sei, o momento é complicado, mas Não podia fazer isso, eu não fui um bom rapaz Espero que você entenda, não foi minha intenção Sou um rapaz confortado, nunca fugi da minha razão Me escuta, mas você chegou na hora errada Que a minha vida andava muito complicada Aí você chegou e me conquistou Agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor? Desculpe aí Desculpe aí Desculpe aí Eu já tinha outra em seu lugar Desculpe aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpe aí Desculpe aí Desculpe aí Eu nunca quis brincar Desculpe aí Desculpe aí Eu nunca quis Explicar O seu coração Desculpe aí 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 Você precisa voltar, encarar as coisas Sei que meu erro foi não discutir a relação Mas eu te amo tanto, nega, eu fui um pouco Por causar a minha distração Deixa eu provar que ainda posso ser muito melhor E que em nenhum momento meu amor não fica só Calma, nova chance para a nossa relação Minha paixão Olha, eu sei que me exaltei Talvez falei demais na hora Que o certo era apenas escutar E outra vez perdi o controle A história se repetiu Saiu de casa toda emburrada Sem destino nem quis saber Bateu a porta na minha cara Quando pedi pra ficar Pra tentarmos resolver De uma forma civilizada Como de certo tem de ser Já não somos mais crianças Precisamos resolver A distância só vai nos fazer sofrer Você precisa voltar, encarar as coisas Sei que meu erro foi não discutir a relação Mas eu te amo tanto, nega, eu fui um pouco Por causar a minha distração Deixa eu provar que ainda posso ser muito melhor E que em nenhum momento meu amor não fica só Dá uma nova chance para a nossa relação Minha paixão Aguenta para a sala apaixonar Miel Bandes O moral de Baitaba Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Passa de uma aventura Sem sentimento Mas tempo Já ia te contar Agora não chora Só te peço muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Nem quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis Com carinho me te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes sempre enchei Que você só me demor Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Sem sentimento Se acalma Não é o que você tá pensando 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 Tanto sentimento É o que você tá pensando Não 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 é o que você tá pensando Me confundi, fiz confusão Na interpretação Pensei errado Era o desejo de ouvir Que tá sem namorado Sabe aquele amigo confidente Pois está muito parente Tanto sentimento É o que eu sinto aqui Se não rolar decepção De machucar meu coração Fazer o que? Eu tenho que estar preparado Pro que acontecer E bom, bom Confundi a amizade com amor Mas se manda pra você Porque ele foi Ebolou Sabe aquele sentimento Ebolou Te prometo Algo muito duradou Fidelidade ao meu amor Sem te pressionar Não vou deixar Não vou deixar você tranquilo Decide, mas é o que seja pra mim Ebolou Sabe aquele sentimento Ebolou Confundi a amizade com amor Mas se manda pra você É o que ele foi Ebolou Ebolou Sabe aquele sentimento Ebolou De comer Algo muito duradou Fidelidade ao meu amor Obrigado, gente Obrigado, gente Vamos Por onde eu acordei Vem a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Meu bebê Oh, meu bebê Foi bonito, foi Foi intenso, foi Verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Ao seu jeito Te amei Te mostrei Me doei Me entreguei Me fiel Biel Bandes Ou Moral de Baitaba Te amei Te mostrei Que meu amor Mas no futuro Me doei Me entreguei Me fiel Mas hoje eu acordei Viver a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Hoje eu acordei Viver a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Oh, meu bebê Deixa baixinho, deixa a galera cantar agora, vai Eu quero ver só você Foi bonito Foi Verdadeiro Bruno, Rai Ele cede Sei que fui capaz Te quis Te quis Que meu amor Que meu amor Me doei Me entreguei Fui fiel Mas hoje eu acordei Me ver a falta de você De você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Meu bebê Hoje eu acordei Me ver a falta de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Oh, meu bebê Quem gostou faz barulho Minha de ser Minha de ser Com a cabeça cheia de problemas, vou me resolver Sou complicado, louco e consequente, meus defeitos você finge que não vê Vou me ver chorar, vou me ver sofrer Mas pode ir, e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio, do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar por meus enganos Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo É bem melhor que vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Pra que se machucar, pedindo pra juntar, esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Que nem conto de fadas com um final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado, pago as consequências Posso ser julgado por um pecado de amor Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Mas pode ir redor, nos nossos queros te enganar E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer Do que te ver chorar pagar por meus enganos Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo É bem melhor que vá do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Pra que se machucar pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais se enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas com o final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado, pago as consequências, posso ser julgado Por um pecado de amor Me deixa aqui Mesmo que uma linda fada te convide pra sair Você tá arrumando um jeito Pra que ela sem querer Vá deitar com outro homem Mesmo pensando em você Depois que ela foi embora Depois que ela foi embora Você tá correndo atrás Dessas emoções ciganas Do prazer Dos animais Tô falando como amigo Foi você que errou, rapaz Pegue o telefone Pegue o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis e no colchão Vai amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você pedir perdão Depois que ela foi embora Você tá correndo atrás Dessas emoções ciganas Do prazer Dos animais Tô falando como amigo Foi você que errou, rapaz Pegue o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis e no colchão Vai amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você pedir perdão Sinto muito te dizer Que não te amo mais Tô olhando para frente O que era nós Ficou pra trás Já lavei as roupas sujas Entre eu e o coração Com você ou sem você Conheço mais a solidão Você foi o mistério Que eu tentei desvendar Se esse amor Se esse amor foi só poeira A chuva Veio pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro A dor será maior Tô indo embora Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque já decidi Você vai sentir na pele A dor que eu senti Quantas vezes foi seu bem E você foi meu mal Tô indo embora Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Me liga Beijo, tchau Sinto muito te dizer Que não te amo mais Tô olhando para frente O que era nós Ficou pra trás Já lavei as roupas sujas Entre eu e o coração Com você ou sem você Conheço mais a solidão Você foi o mistério Que eu tentei desvendar Se esse amor foi só poeira Chuva Veio pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro A dor será maior Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque já decidi Você vai sentir Você vai sentir Na pele a dor que eu senti Quantas vezes foi seu bem E você foi meu mal Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Se a saudade aparecer Me liga Beijo, tchau Beijo, tchau Beijo, tchau Hoje a solidão da noite Me pegou de açoite A falta de você Meu Deus, o que é que eu faço Me falta um pedaço Assim não sei viver Pra aumentar meu desespero Eu sinto o seu cheiro Sobre o meu colchão Sem fazer amor contigo Parece castigo Essa solidão Sem fazer amor contigo Parece castigo Essa solidão Por isso eu bebo e choro Só pra te esquecer Quanto mais eu bebo Mais apaixonada Eu fico por você Por isso eu bebo e choro E choro com razão Se você não voltar Eu sei que vai parar Meu pobre coração Aô, apaixonada, amiga Volta pra mim, Marvão Hoje a solidão da noite Me pegou de açoite A falta de você Meu Deus, o que é que eu faço Me falta um pedaço Assim não sei viver Pra aumentar meu desespero Eu sinto o seu cheiro Sobre o meu colchão Sem fazer amor contigo Parece castigo Essa solidão Sem fazer amor contigo Parece castigo Essa solidão Por isso eu bebo e choro Só pra te esquecer Quanto mais eu bebo Quanto mais eu bebo Mais apaixonada Eu fico por você Por isso eu bebo e choro E choro com razão Se você não voltar Eu sei que vai parar Meu pobre coração Por isso eu bebo e choro Só pra te esquecer Quanto mais eu bebo Mais apaixonada Eu fico por você Por isso eu bebo e choro E choro com razão Se você não voltar Eu sei que vai parar Meu pobre coração Passou da conta Agora chega Está escrito em seu olhar Meu sentimento quando acaba Coração então desata Dá vontade de chorar Um beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Com esta falta de você Vai amanhecer E desta vez eu quero Acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Um beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nesta falta de você Vai amanhecer Vai amanhecer E desta vez eu quero Acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Ai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Eu vou te esquecer Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos Nossos caminhos já não tem Nossos caminhos já não tem Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Vai Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem sem fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero teu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Não sei que eu te amo demais As noites sozinho Esse é o nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho Esse é o nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Palavras valem menos que molhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Faria tudo desse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho Esse é o nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho Esse é o nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Eu só sei que eu te amo Eu só sei que eu te amo Eu só sei que eu te amo A solidão que dormiu comigo Não conseguiram meu corpo aquecer De madrugada De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando amor Tá sobrando espinhos Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá faltando amor Tá sobrando espinhos Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim A solidão A solidão Que dormiu comigo Não conseguiram Meu corpo aquecer De madrugada Gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade Mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando amor Tá sobrando espinhos Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá faltando amor Tá sobrando espinhos Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Asas lindas Asas lindas Meu Deus Tudo acabou Eu já não aguentava mais Vivei com medo Sofrei por meu sofrimento Sofrei por meu sofrimento Fui longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim É bem melhor ver Que amar te faz doer O que está doendo em mim A ferro e fogo A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença Vendo a vida passar Começos e tropeços Pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos Longe do meu caminho Tão perto dos seus olhos Longe do meu caminho Meu Deus Meu Deus Tudo acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Pelo longe Pelo longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim Pra que remediar o fim Se é bem melhor perder Que amar te faz doer Que amar te faz doer Pois está doendo em mim Veio além... A ferro e fogo A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença vendo a vida passar Começos e tropeços pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos, longe do meu caminho Cê bom! Marcos Sousaques Quero mandar um beijão do fundo do coração pra família Barbosa A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença vendo a vida passar Começos e tropeços pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Longe dos meus caminhos Asas, filhas, ao fim Cê bom! Vou por aí Por toda a cidade Custindo saudades Vou por aí No último volume o som do carro Um gole de cerveja, um cigarro Olha, perdido em altas madrugadas Vou por aí Pra onde ir? Pra que sorrir? Em caras que não aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Vou por aí Canta comigo se vai Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Noites frias, madrugadas Vou por aí Segura a marca do saque Ao vivo Arrocha, arrocha, arrocha Oh! Vou por aí Por toda a cidade Custindo saudades Vou por aí O último volume o som do carro Um gole de cerveja, um cigarro Olha, perdido em altas madrugadas Vou por aí Pra onde ir? Pra que sorrir? Em caras que não aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Vou por aí Vou por aí Vamos arrachar, bigote o lance e vai! Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade Saudade rasgando o peito pra onde ir Oh! 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 Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Noites frias, madrugadas Vou por aí Vou por aí Pra onde ir Vou por aí Pra onde ir Arrocha, arrocha, arrocha Simão! Alô, Pereira! Aquele abraço, irmão! Grupa Rocha Doente de amor Procurei remédio na vida noturna No horror da noite Numa boate aqui na Zona Sul A dor do amor A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se imunizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite A dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair 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 de que jeito Se nem sei o rumo para onde for Muito vagamente me lembro Que estou Em uma boate aqui na Zona Sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Doente de amor Procurei remédio na vida noturna No horror da noite Uma boate aqui na Zona Sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se imunizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair 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 de que jeito Se nem sei o rumo para onde for Muito vagamente me lembro Que estou Em uma boate aqui na Zona Sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul E não consigo me lembrar sequer E não consigo me lembrar sequer Perceber Que me perdeu Que meu coração não é mais seu Por que me traiu Se ainda me amava Por que mentiu Se me magoava Não teve respeito Não teve respeito Perceber O meu coração Agora quer o meu perdão Vai se arrepender da forma que me tratou Já teve meu respeito Hoje não tem mais valor Já fiz de tudo pra ficar com você Agora escuta Você não merece mais o meu amor O que eu entre nós Nada mais estou Quero ouvir Vai lembrar Vai lembrar Vai lembrar Dos momentos que passamos Vai chorar Quando perceber Que me perdeu Seu coração vai lembrar Tudo que vivemos Vai lembrar Dos momentos que passamos Vai chorar Quando perceber Que me perdeu Que meu coração não é mais seu 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 Por que me traiu Se ainda me amava, porque mentiu Se me magoava, não teve respeito Vai se arrepender da forma que me tratou Já teve meu respeito, hoje não tem mais valor Te avise tudo pra ficar com você Agora escuta Você não merece mais o meu amor O que houve entre nós Mãozinha pra cima do balanço, vamos lá Vai lembrar Dos momentos que passamos Quando perceber que me perdeu E que seu coração vai lembrar Tudo que vivemos Vai lembrar Dos momentos que passamos Vai chorar Quando perceber que me perdeu Que meu coração não é mais seu E que meu coração não é mais seu 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 Amém